Chegou a garra, chegou a Moscou, chegou a escolha de toda a machinita do planeta, Nossa Mãe! Mãe é a nação, é a humanidade, e a coisa da nossa marinha vai dar Estou no tempo fiel, estação primeira, ou com a bandeira, você vai me voltar A grande ação, é a humanidade, e a coisa da atenção, pra ninguém vai agarrar Estou no tempo fiel, estação primeira, ou com a bandeira, você vai me dar o que a dor E isso minha dor, eu penso na dor, a fé de mim não é mais teu Já sou eu falto no contato, sou com o sonho de primeira, sou a bandeira Virei, pula de biela, com a alegria, e a emoção Eu fui a do armonia, eu voltei a poesia, e me tremei a poesia Tudo naquele que mora em chalé, com meus parceiros de fé Trago o violão, nos dica a toa, opinião Se tem que bater, com meu talento, a causa de minha provocação Trago o violão, nos dica a toa, opinião Se tem que bater, eu voltei a alegrão, a causa de minha provocação Aумia, eu estou logo no Nawet, a собa não me tremei a pesonar A uma torto, a s sobran, eu morro do peito, e a coração Trago o violão, me tremei a dor, eu morro do que ela A vidalarda com meus carai, eu tinha que ser Quem tem que cumprir o meu chão Atender o meu galo de mão E o que você que eu não vou abandonar Sobrei a honra para a minha ex Ao teu lado eu sou a Xerix Até que eu vou Quero trabalhar com a minha nação É comunidade e depois a canção Pra ninguém vai calar Seu meu filho fiel E está a sua primeira Hoje na bandeira Você vai mudar com a minha nação É comunidade e depois a canção Pra ninguém vai calar Seu meu filho fiel E está a sua primeira Hoje na bandeira Você vai mudar o meu chão E isso me alega meu chão Fazer de mim o meu chão Pra tudo eu passo Eu não passo Eu sou o meu filho E o meu filho Sou a bandeira De mim, de mim, de mim e a nós Com muita alegria E a conversão Eu vou procurar o meu ali Que morreu por este lugar Que morreu por aqui Que morreu por aqui No cura ambiente Para mim é chalé Eu mesmo parceiro de pé A corpígona Eu sei com a bola Corpígona Te te amei Com o meu parênteses Acabo de me encher Eu sei o que vai voltar A corpígona Eu sei com a bola Corpígona Te te amei Com o meu parênteses Acabo de me encher Eu passei Parei ao meu desejo Espírito Pra não perder meu masculino Que nos entrega Muito prazer Prazer Eu sei o que vai voltar Eu sei o que vai voltar Eu atuei Meu caminho De metas obras Música Sonhei E comecei E comecei a descobrir a missão Pra delírio Essa função Inclusive Eu não me posso orar Sonhei Ao voltar para a minha raiz Ao teu mal eu sou mais feliz Pra sempre Eu vou te amar Com a grande nação É comunidade Minha vez a Deus Samba Ninguém vai acabar Seu filho fiel Estação primeira Outra maneira Eu sempre lutar Com a grande nação É comunidade Minha vez a Deus Samba Ninguém vai acabar Seu filho fiel Eu vou Estação primeira Outra maneira É comunidade Com a grande nação Corinto Eu não me posso orar Tudo bem Eu sei o que vai voltar Prazer Eu não me posso Eu sou uma ponteira Eu sou uma ponteira Eu pirei Noas crianças Codo de alegria Evoção É uma mudança Eu vou dar a tua gloria Enquanto tem a peraça Que sou uma alegria Música 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 Música